Um mês atrás, o professor Marcos Aquino e eu fizemos uma live em que a gente discutia algumas das limitações do ensino do yoga atual, mostrando que há muitos equívocos, muitas confusões. Então, essa nossa live foi um pouco polêmica, mas agradou muita gente porque nós trouxemos conteúdos novos, informações que são pouco conhecidas. E nós vamos então agora divulgar uma segunda conversa entre nós, do mesmo estilo, falando também sobre maus entendidos, sobre questões que são ensinadas de forma errada para os alunos de yoga e que os instrutores e as instrutoras de yoga não sabem muito bem o que significam. Então, nós vamos ter essa nossa nova conversa que vai ser transmitida na terça-feira, às 8 horas da noite, e se você clicar no botão que está aqui, você pode ir se inscrever para a transmissão e vai receber um aviso com antecedência. Namastê.